Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Bordado Terapia. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse caminho de mesa, todo na bordadeira. Ele é feito em blocos e segue o estilo patchwork. Ele pode ser feito aproveitando o resto de tecidos de outros projetos. Nessa primeira etapa, eu monto o bastidor apenas com a entretela. Depois da primeira marcação, eu vou adicionar a manta. Eu estou usando R1 com a gramatura de 100. Nessa etapa, a máquina vai prender a manta e vai fazer cada traço onde você vai prender os tecidos do patchwork. Agora, eu corto todo o excesso da manta. Rente a costura com bastante cuidado pra não cortar a linha. Essa é a parte criativa. Aqui, você vai fazer a combinação de tecidos. O visor da máquina vai mostrar onde vai ser aplicado o tecido e você vai colocar. É como o patchwork. Você vai colocar o tecido, a máquina vai prendê-lo e você vai cortar o excesso. Você vai repetir isso até que todo o bastidor esteja coberto. E aí E aí E aí E aí Agora, é a hora dos bordados e do acabamento. A máquina vai dar um acabamento pra cada união de tecidos que você fez. Ela vai fazer um ponto cheio e, em seguida, um ponto decorativo, de acordo com a matriz. O meu bordado vai estar escrito Feliz Natal, tá em árabe. É hora de unir esse bloco aos outros que você já fez. Você pode encostar os outros blocos sem sobrepor. A máquina, primeiro, vai fazer um zigue-zague do começo ao fim da peça e vai prendê-la. Agora, os blocos vão ser presos por ponto cheio e, depois, uma nova costura decorativa. Dessa forma, você faz o caminho do tamanho que desejar, do tamanho da sua mesa, fazendo bloco por bloco. Com a criatividade, usando a mesma matriz, você pode fazer caminho de mesa, toalha de bandeja, jogo americano. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E se inscreva no canal.